Vai sair jogando a equipe do Irmãos, tá valendo a decisão! Jovem do Luiz Henrique, na passagem, na lado direito, na área, o desvio e o gol! Gol! Luiz Gustavo! O farão, o farão, o giro e o gol! Gol! Zambra! Empata logo na sequência! Tá tudo igual novamente a decisão, Zambra! Tem o Juvenal na bola, mas atrás o Everton, Totó! Mas já foi utilizado, tentou com a cobertura! Golaço! Gol! Juvenal! Parece que colocou com as mãos! Vai, passa pela barreira, vai no ponto alto esquerdo do Felipe! Vai pra bola, Totó! Se passar pela barreira, é caixa! Juvenal, é gol! Gol! Juvenal novamente! Tudo esperando ali a cobrança do Everton, Totó, veio de trás, Juvenal mandou a bumba! Tá a cercar, mexendo e na sobra, bateu, desvio, vai entrando! Gol! Gol! O bate e rebate na sobra! Por último, Jaime! Olha o Totó! Bateu direto! Que bomba! Gol! Zambra! Na cobrança de falta do Totó, mandou uma bomba pra área! E o desvio do Zambra! Correu pra bola, bateu, e gol! Gol! Juvenal cobrando falta direto, sem barreira! Aumenta da construtora Casarim, 5 a 2 no placar! Pode pintar mais um! Valeu Magu, bateu! E gol! Gol! Magu! Pra fechar a conta aqui no Caltri, é o sexto gol da construtora Casarim, MK Veículos! Aí apita, volta e Luiz Antônio da Silva, termina a decisão! Construtora Casarim, MK Veículos, meia dúzia! Hermanos, frigorífico! Raia da Paz, 2! E comemora, é o time da Casarim! Traz o outro, que são os dois! Traz os dois! E aí, o outro, que é de breaka! Tchau! E aí, a ruim! Bart Wade, o ata! E aí, o outro, que é de goiva!